Carla Diaz está jogando e está jogando muito bem, porque até para o namorado Arthur, ela não revelou nada e ainda mais está mentindo para ele. Em uma conversa com a sua melhor amiga dentro do reality, ela contou para Camila que foi tudo estratégia em pedir o Arthur em namoro. Mas ainda ela não revelou o que se tratava e está muito confusa ainda no jogo. Durante uma conversa com o Arthur, ela pediu para que ele abria o olho contra o Jota e diz que tem um baita de um poder e que não pode contar, nem mesmo para ele. Deixando claro que o Tiago disse que se ela quisesse, ela podia contar, mas ela não quer contar nem para ele, ou seja, ela não confia nele. E ela quer dar a entender que ela não pode ir ao paredão. Ela quer dar a entender que ela está imune, então por isso que ela não quer contar. E aí galerinha, o que você achou toda dessa história? Deixe o like e deixe o seu comentário aqui. E aproveite para assistir nossos outros vídeos lá no canal. Então corra lá e assista nossos outros vídeos que estão incríveis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma